Você gosta de moda, e eu acho que moda é brincar, é você se permitir, e eu acho que você sempre foi assim, né? Então te ver na São Paulo do Praixão é uma coisa que acho que combina com você. É, nem sempre fui assim, né? Fui muito... Mas eu fui tirando essas amarras, eu tô tirando até hoje. Antigamente falava moda, ah, eu sou básico. Básico nada, moda é personalidade, eu gosto de estar me vestindo, né? Eu já tinha visto meus personagens, eles me dão personalidade pro meu personagem, e a minha vida não seria diferente. Então assim, eu amo a moda, mas é um processo de aceitar, sabe? De ver, de tirar o preconceito introjetado na gente. E aí eu adoro de me arriscar isso, de divertir, né? Às vezes eu limpo, eu pinto o olho, falo, ah, exagerei, um pouco mais, um pouco menos, depende com o que, depende aonde. Então eu acho que é uma balancinha gostosa de brincar. Você falou de estar se libertando pra moda, vamos dizer assim, eu acho que é porque a gente, homem, sempre ouviu que o homem não tem que ligar pra moda. As gerações antigas, era isso? Você cresceu de repente num mundo em que a gente ouvia muito que, ah, quem se preocupa com moda é a mulher, quem vê revista de moda é a mulher. Eu acho que a gente, né, eu quanto criança, assim, adolescente, a gente, eu ia num bloco, né? Então, assim, eu competia judô, eu andava com os meninos do judô, então a vaidade da moda não passava, passava longe, não passava nem a minha vista, sabe? Porque me faltava sensibilidade pra olhar, né, o mundo à minha volta. Mas hoje, né, eu sou artista e, enfim, eu consigo olhar com mais abrangência as coisas. Eu vejo a importância da moda, quão emocionante é, sabe? Eu vejo na minha filha a forma que ela se veste, como é a postura dela, como isso muda a ida dela na escola, a relação dela com os amigos, né, a confiança, tudo. Então... Ser pai de menina ajuda. Ser pai de menina ajuda muito. Ser artista e pai de menina, dá uma, tipo, sai, nhaca, sai um pouco desse machismo brabo. E vamos falar da novela, é, o Lui é um sucesso, é até difícil agora, acho que, olhar pra você e não enxergar o Lui, porque virou uma coisa dos... Matei, assassinei o Tadeu, né? Total, e isso é um dos maiores desafios dos atores, né? Você saiu do Tadeu, que foi muito marcante, pro Lui, que é totalmente diferente. É, ah, é muito delicioso, o Lui é um parque de diversões, é muito, tem muita liberdade, me deram muita liberdade pra poder brincar, né? Tô num palco com microfone, dançando, cantando, então, essa liberdade, assim, eu corri atrás, né? Fui fazer aula de dança, de canto, e quanto mais eu encho a gaveta, assim, se você começasse a novela agora, o Lui, ele já seria uma outra coisa, porque a gente começa, né, aquecendo. E o Lui, assim, as crianças gostam, os senhores e senhoras gostam, é uma felicidade. Vira e mexe, eu recebo, né, o povo fazendo festa de aniversário com o tema Lui. É impressionante mesmo, a aceitação, e que bom, que é um personagem tão solar, tão legal, comunica. Esses dias eu tive uma cena lá terminando com a Sol, com a Sharon, ele é um, pô, de maquiagem chorando, sabe? E é muito bom para pensar o Brasil olhando, né, de norte a sul, vendo, sabe, um cara maquiado chorando de amor por uma mulher. Então, acho que tem várias formas de, né, de quebrar aí paradigmas, quebrar tabus, que já eram pra ter sido quebrados há muito tempo. Doreto, vira e mexe, a gente conversa sobre sua vida amorosa. No carnaval a gente já falou, você conversou comigo e falou assim, que às vezes isso te incomoda, né? Mas isso acho que vai muito do imaginário, do galã que as pessoas têm de você, né? E querem ver com quem ele tá, com quem ele ficou, se ele não ficou, se ele não ficou. Como é que tá isso pra você hoje? Como é que tá a sua vida amorosa? A vida amorosa está estagnada. Tá ótima, né? Eu tô trabalhando pra cacete, tô cuidando da minha filha, tô num momento tão maravilhoso comigo que... Mas o amor, assim, esse afeto de relacionamento tá inexistente agora, não tô nem tempo pra isso. Mas é difícil falar de vida amorosa porque o que aconteceu na minha vida? É... eu sempre quis ser um ator de personagem, que as pessoas conhecessem mais meus personagens do que eu. Aí quando eu entrei no Amor e Sexo, aí isso já ficou mais difícil, porque aí eu comecei a dar a minha opinião. Aí eu falei, ok, então eu sou um comunicador, vou dar a minha opinião ali, tava ali em desconstrução, né? Tirando essas amarras ali ao vivo. E... e aí quando vem vida amorosa, as pessoas inventam tanto pra ter tanto, né? Porque assim... Te incomoda quando eu dou uma fofoca de um beijinho seu? Pra dar clique tem que ser umas coisas mais pesadas. Não, um beijinho, se rolar, rolou. Mas o beijinho é transformado em coisa, sabe? Uma conversa no ouvido de alguém é... ficou. Já saiu coisas tão absurdas, sabe? E... e falsas. Aí eu falo, cara, a melhor maneira de não fomentar isso é não falar da vida amorosa. E outra coisa, minha vida amorosa sempre sou eu e mais alguém. Então assim, aí eu falo, se eu falo de casamento, se eu falo de age, não sei o que, vai acabar falando dos outros. Então deixa os outros falarem de si, eu falar de mim, do que me cabe. Então eu não falo mais vida amorosa. Fechado. Vou me dar, não vou perguntar mais. Não, pode perguntar. Obrigado. Se eu me sentir confortável, eu falo, mas agora eu danci, eu tô em paz. Uau.